E aí, fabulosos, amadinhas, minhas gostosonas, tudo bem com vocês? Amores, hoje a receitinha é pra ajudar no processo de não envelhecimento da tua pele, de retardar o envelhecimento da tua pele. Porém, hoje a gente tá falando das mãos. É, gente, a mão também envelhece. E, gente, se você não cuida, ela envelhece feia pra caramba. E já vou avisando que essa receitinha serve tanto pra você que tem 25 como pra você que tem 60, tá? Gradualmente, gente, ela vai aliviando manchinhas que você vem a ter na mão, tá? Vai ajudando ela a ficar um pouco mais esticadinha, sem aquelas preguinhas que ficam, tá? É sempre importante você se cuidar cedo pra você envelhecer bonita, tá? Mas se você também já tá com esse problema, você pode usar pra amenizar as manchinhas e rugas das tuas mãos. Os ingredientes são fáceis, simples e acessíveis. E eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Se não tiver, são muito baratinhos, gente. Vão combinar, né? Deixa meu like e se bora pro vídeo. Olá, meus amores! Hoje eu vou apresentar essa receita pra vocês, que ela é maravilhosa aí pra rejuvenescer as tuas mãos. Ela tanto serve pra você que já está com mão envelhecidas, como você que ainda tá com mãozinhas de jovem aí e quer retardar o processo de envelhecimento. Esses são os três ingredientes que a gente vai estar usando. Bicarbonato de sódio. Gente, o bicarbonato de sódio tem uma ação clareadora. À medida que você vai envelhecendo as mãos, você pode perceber que vai aparecendo umas manchinhas nelas super desagradáveis. E o bicarbonato de sódio, junto com o leite de magnésio, vai estar ajudando a promover, não só o rejuvenescimento, como também aliviando aí essas manchas, tá? A gente também vai estar usando a vitamina E. Gente, a vitamina E pode ser qualquer tipo de vitamina E. A que eu comprei foi essa Bio E, tá? Custou cerca de 14 reais e vem 30 cápsulas dentro. Ou seja, dá pra você usar e abusar de montão. Ai, Bia, mas eu não tenho a vitamina E. Posso fazer só com bicarbonato de sódio e leite magnésio? Pode, gente. Poder até pode. Porém, com a vitamina E, esse processo vai ser bem mais rápido e bem mais eficaz. Bom, nós vamos fazer uma receita toda pouquinha, porque a gente já vai fazer e usar. Não pode guardar pra depois, tá? Você vai colocar uma colher de chá do leite de magnésio. E você também vai colocar uma ampolinha dessa de vitamina E. Gente, essa vitamina E tanto serve pras mãos, como também serve pro rosto, tá? A gente tem várias receitinhas aqui no canal. Fica dando uma olhada aí nos vídeos de pele, que você vai ver que a gente usa muito essa vitamina E pra pele também. Você vai colocar toda a vitamina E, tá? Espreme tudo pra aproveitar o máximo possível dela. Bom, e por último, tu vai colocar o equivalente a uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Tá vendo, gente? É muito fácil, é muito prático e muito eficiente. Você só vai mexer agora tudo, tá? Pra que todos os ingredientes se unam. E aí, depois que você mexeu tudo, meu bem, facinho, facinho, tá na hora de fazer a aplicação. Se você já tá com as mãos envelhecidas, eu aconselho você a estar fazendo essa aplicação todos os dias. Agora, se tuas mãos ainda não estão envelhecidas e você quer apenas prevenir, você pode estar fazendo até duas a três vezes por semana. E pra aplicar é muito simples. Com as tuas mãos limpas, tu vai passar essa mistura entre as mãos e também seguindo pros dedos. Passa na mão inteira, tá? Prontinho. Depois que tu passou toda a misturinha nas tuas mãos, tu vai deixar ela aí por uns 30 minutos. Vai assistir TV, vai ver alguma coisa pra descontrair que rapidinho os 30 minutos passa. Passou os 30 minutinhos, você vai apenas lavar com água abundante. Gente, você vai perceber uma suavidade maravilhosa nas tuas mãos quando tu lavar. Vai ficar magnífico. E pra tu que tem manchas aí nas mãos, tu vai simplesmente amar. E aí, amores? Gostaram da receitinha? Ficou alguma dúvida? Ó, qualquer dúvida, vocês já sabem. É só perguntar, tá bom? Meus amores, obrigado pelo carinho de todas vocês, pelos comentários maravilhosos que a gente sempre recebe aqui embaixo, tá bom? Eu fico muito feliz com os comentários de vocês, tá? É novo aqui no canal? Chegou agora? Oi! Bem-vindo! Se inscreve, tá? Se inscreve, ativa o sininho e clica no gostei, tá? Gente, clicar no gostei é fundamental, tá bom? Beijo, amadas e amados. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.